Bem, vamos experimentar as leads dos noturnos! Alguém já fez? Eu nunca fiz! Vamos nos divertir! Uma coisa é certa, quando levanta pó não se vê puto! Eu queria criar suspense, isso aqui era só para o show! Ah, f***! Mano, mãe! Que merda! Que merda! Que merda! Voou todo! Fez ferramentas? Fez baneto ou não? Tenho aqui uma! Vamos lá! Tem coisa? Não quero só! Agora se eu ponho a 4 pinguíres... Não tenho... Moço! Morria! Morria! Só um cheitinho! Para tu espalhares aí a ferramenta toda e por aí vai! Força só a ferramenta! Vamos, princesa! Estou forte à vossa espera! Olha que ainda não chegaste lá em cima! Estes para cá! Estes para cá! Isto é falta de... O que é um Christie? É! O que é um Christie? É! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Estou forte! Não... Estou forte! e vai quase mas vai Obrigado 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 Vamos lá. Vamos lá.